A vontade de ser freelancer e começar a trabalhar por conta própria pode te acompanhar há algum tempo. E você já pensou em colocar esse projeto em prática em 2022? Nada melhor do que aproveitar a motivação que vem com o comecinho de um ano novo pra mudar algumas coisas, incluindo a sua carreira e a sua vida profissional. Então, o tema do primeiro vídeo do ano não poderia ser outro. Se você quer começar a trabalhar por conta própria em 2022, mas não sabe muito como, vem comigo que eu vou te dar algumas dicas. Oi, eu sou a Bruna e há três anos eu resolvi largar o meu emprego de analista de marketing em pleno pra trabalhar por conta própria. É claro que da ideia inicial até o pedido de demissão passaram-se alguns meses, acho que uns seis ou sete. E eu acredito que eu só consegui fazer uma boa transição porque eu me planejei pra isso. Mas eu sei que nem todo mundo que vai começar a trabalhar por conta própria e está em um emprego fixo nesse momento. Por isso, se você não está trabalhando e quer ser freelancer, pode pular esse vídeo pro minuto que eu vou deixar aqui na tela. Agora, se você tá trabalhando registrado, fica comigo que a próxima dica é pra você. Antes de sair pedindo demissão do seu trabalho amanhã, é preciso respirar a fundo e manter a calma. Afinal, é bem provável que a partir do momento que você saia do seu emprego atual, o seu rendimento financeiro mensal também caia. Então, tem algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, é analisar o seu custo de vida. Ou seja, o quanto você gasta por mês pra se manter. Você precisa incluir nessa equação desde contas básicas, como aluguel e energia elétrica, até as saídinhas e passeios que você costuma fazer. Essa conta vai te dar uma base do mínimo que você precisa receber pra largar o seu trabalho e viver só como freelancer. Depois, veja se você tem uma poupança, uma reserva de emergência. Isso também é essencial pra qualquer freelancer, já que trabalhar por conta própria não te dá uma certeza de rendimento fixo por mês. E aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando a fazer reserva de emergência com dicas de especialistas. E aí, pra finalizar, pense no que exatamente você gostaria de trabalhar. Qual nicho você consegue oferecer os seus serviços? No meio disso tudo, não saia do seu emprego ainda, tá? Esse não é o momento. Certo, nesse momento é possível que você já tenha identificado a área que você quer atuar, o seu nicho de trabalho. Agora é o momento de fazer uma boa pesquisa sobre o serviço que você quer oferecer. Aqui você precisa tentar absorver o máximo de informação sobre como é o mercado, o que normalmente tá incluso em pacotes de serviços, quem são os profissionais que também atuam na área, enfim, todos os detalhes. Nessa pesquisa, você pode aproveitar os grupos do Facebook que são focados em nichos profissionais pra conversar com as pessoas que já estão no mercado e analisar como os profissionais se sentem dentro dele. Mas olha, tem que ter um pouco de filtro. Você vai encontrar muita gente reclamando. E isso vai acontecer em todas as áreas. Uma boa forma de medir o quanto o mercado é aquecido é pesquisar vagas em sites freela, como Upwork, Workana, enfim. Se você editar um tipo de trabalho nesses sites e pesquisar, certamente vai ter uma noção de como que é a demanda pra esse serviço a partir dos resultados apresentados na busca. É possível que nesse momento você perceba que o que você quer oferecer não tem tanta demanda. Mas tem mais uma etapa ainda antes de você tomar qualquer decisão. A próxima fase é começar a pegar alguns freelas. Aqui no canal eu já fiz um vídeo pra quem quer ser freela e não tem experiência. Tá aqui nos cards e no box da descrição e em breve vou trazer outro vídeo com mais dicas sobre o assunto. Mas o que você precisa fazer nessa etapa é testar se você consegue pegar freelas na área que você quer atuar. Pra quem ainda está registrado trabalhando pra uma empresa, essa fase de teste permite sentir a realidade do mercado antes de pedir demissão. Você pode encontrar projetos em sites freelas, em grupos do Facebook, no Instagram, oferecendo seus serviços nas suas redes sociais, enfim, tem vários meios de conseguir trabalho. Tente reservar um tempinho por dia pra fazer a busca dessas vagas. E aí também já vai testando o seu discurso de contato pra vender, pra conseguir conquistar os clientes. Demora um pouquinho até a gente acertar o tom do discurso. Por experiência própria, eu sei que se você se dedicar, não ter vergonha de se divulgar e buscar oportunidades, provavelmente você vai conseguir alguns freelas. E aí, pra quem é CLT, quando esses freelas conseguirem pagar o seu custo de vida, ou pelo menos boa parte dele, você pode pedir demissão. Agora, se você se dedicou, buscou vagas e acabou percebendo que o nicho que você escolheu não tem tanta demanda, ou é muito concorrido, vale tentar pensar em alternativas, em outras profissões e áreas que você também poderia atuar. Hoje, existem várias profissões para freelas que pagam muito bem, mas exigem que você se prepare, ou seja, faça curso, se especialize. Posso citar aqui o desenvolvedor de sistemas, o web designer, gestor de tráfego pago, afiliado digital. E lembra sempre de ir montando um portfólio, seja ele em uma plataforma de uma área específica ou nas suas redes sociais. Isso sempre ajuda a chamar a atenção dos clientes e mostrar o seu trabalho. Com o tempo, a tendência que encontrar projetos freela fique mais fácil. Mas é sempre algo que quem trabalha por conta própria precisa fazer, precisa ficar buscando oportunidades. Então, se essa parte de prospectar não faz muito a sua cabeça, talvez você precise repensar toda a ideia de ser freelancer. E ó, eu vou dar uma dica aqui, final, que você precisa levar em todas as etapas desse processo. Não conte pra ninguém sobre a sua decisão de ser freela. A menos que você saiba que a pessoa vai te dar suporte ou vai poder te ajudar de alguma forma, nem que seja com conselhos. Isso porque trabalhar por conta própria ainda é algo que as pessoas acham muito complexo, muito arriscado. Então, dependendo da pessoa, pra quem você conte essa sua ideia de ser freela, é possível que você acabe ouvindo milhões de motivos que vão te fazer querer desistir ou te desanimar. E sim, ser freela é desafiador, é instável, mas isso acontece em todas as profissões. Se você conseguir se planejar e criar uma boa imagem com os seus clientes, você será capaz de ser bem-sucedido. E é isso! Esse foi o nosso primeiro vídeo do ano. Eu espero que você apareça por aqui muitas outras vezes ao longo de 2022. Tem muita dica legal e algumas novidades pela frente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha pra eu saber que o conteúdo foi bom. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. E também me segue nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. Eu desejo que 2022 seja um ano incrível pra todos nós, com muito trabalho e sucesso. Muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!